A plataforma de perfuração de poços de petróleo a serviço da Petrobras, que inclinou nesta madrugada na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, já foi estabilizada. De acordo com a Marinha, também foram tomadas medidas para o restabelecimento das condições de segurança na região. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas não houve registros de feridos ou indícios de poluição ao mar por vazamento de óleo.